João, o que que o aborto tem a ver com a Comissão Cidadã de Inquérito? Ô João, o que que o aborto tem a ver... Estou baixando aqui que está muito alto. O que que o aborto tem a ver com o 8 de janeiro? O que que o aborto tem a ver com o 30 de outubro? Por que que você está trazendo essa pauta tão polêmica para a Comissão Cidadã de Inquérito? Então tá. Eu tenho um recorte aqui que vocês vão gostar, certo? Porque aqui a gente não faz nada sem trazer alguma ilustração que enriqueça o debate. Por que que eu estou trazendo a questão do aborto para a Comissão Cidadã de Inquérito? Por que a gente estava discutindo, a gente está discutindo a pacificação do Brasil, a pacificação da sociedade brasileira, que parte a partir dos fenômenos do dia 30 de outubro do ano passado e do dia 12 de janeiro, quer dizer, do dia 8 de janeiro deste ano. Tá, mas aonde você quer chegar, João? Bem, eu quero chegar ao seguinte. Presta bem atenção no que eu vou dizer, tá certo? Por que que é importante a CCI debruçar sobre esse tema, tá? Primeiro do ponto de vista político, depois do ponto de vista social, tá certo? Presta atenção. Vocês que são membros da Comissão Cidadã de Inquérito, que nos acompanha há muito tempo, percebem e têm noção do grau de interferência no mecanismo eleitoral. Vocês já sabem, segundo a palavra do próprio ministro Gilmar Mendes, o que é o mesário pianista, né? E qual que é o dano que o mesário pianista causa à sociedade brasileira no todo. Então, a gente tem visto aí, e eu já falei isso em outras vezes, que você tem uma ação direta, né? De interferência humana, humana, tá certo? A gente já provou isso e nós vamos debater sobre isso, porque esse é tema da comissão, no resultado eleitoral, através dessa questão, desse fenômeno mesário pianista. Se você não sabe o que é isso, por favor, assistam nossos vídeos anteriores. A CCI tá aí com 103 vídeos. Quem tá nos acompanhando, tá aqui nesse embrião de democracia, né? Nesse embrião de sociedade participativa, já sabe o que é que se trata. Então, preste atenção. Aonde atua o mesário pianista? Ele atua nos candidatos majoritários. Eles não atuam nos candidatos proporcionais. O que seria candidato majoritário? O que seria candidato proporcionário? Candidato majoritário é aquele que é do executivo. Governador, presidente, prefeito, tá certo? E proporcional? Proporcional é aqueles que são deputados, que fazem parte do legislativo. Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados e Câmara de Vereadores. Ah, mas você tem o Senado, João. O Senado também é parlamento. É, mas o Senado, ele tem um aspecto híbrido. Por quê? Porque apesar dele ser legislativo, ele tem um caráter, não processo eleitoral, de majoritário. Por quê? Porque você vota numa chapa para senador. Tá certo? Você vota, por exemplo, o PL tem um senador, o PT tem um candidato a senador. Tem o seu suplente, tudo bem. Mas tem um candidato a senador. Então, é como se você estivesse votando em um candidato só. Assim como você vota para governador, para presidente e para prefeito. Tá certo? Então tá. Então, dentro do aspecto do mesário pianista, que tem essa possibilidade de votar para quem ele quiser, porque ele tem a digital dele, o poder da digital dele, de interferir na urna eletrônica, e aí se ele estiver malicioso, com maldade, ele pode votar várias vezes num candidato só. Por que que proporcional é complicado? Porque, por exemplo, cada partido lança aí dezenas de candidatos a deputados. Então, você tem, por exemplo, uma coligação de 12 partidos, aí você vê o tanto de candidatos que saem para deputado. Para o mesário falar, por qual que eu vou escolher para votar? É complicado. Porque eles estão correndo entre si, e aí, por mais que ele se envolva, acontece. Mas por mais que ele se envolva, a interferência ainda é pequena. Dentro do contexto, distribuindo a nível, da localidade, da região, do corral eleitoral em si. Então, o que que acontece? Quando você vota no Senado, você vota para uma chapa. Não é igual você ter aquela quantidade de deputados, de candidatos, não. Então, fica fácil, se alguém tiver uma fé, algum mesário com uma fé, escolher um senador e votar várias vezes nele, está certo? Ou seja, você faz maioria no Senado. Mas na Câmara é mais difícil. Então, a sociedade brasileira como um todo, vamos dizer, uma campanha para presidente. Aí, o candidato A apresenta um projeto de governo, o candidato B apresenta o outro projeto de governo. A maioria da sociedade entende que o candidato A tem a melhor proposta, entendeu? E o outro, o candidato B, vamos supor, ele não tem a melhor proposta, que vai abranger a maioria da população. Mas vamos supor que ele tenha acesso ao mesário pianista. Então, esse mesário pianista vai inflar a votação do candidato majoritário a presidente e ao Senado, porque ali ele tem a capacidade de exercer essa manha da prerrogativa de usar sua digital para votar. Então, você consegue entender por que o Senado acaba ficando um campo mais resistente ao que a sociedade busca. Já na Câmara dos Deputados, você tem uma identidade maior com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade votou naquele projeto que ela acha que é melhor. Então, a maioria da população votou naquele projeto. Então, vamos supor, o tema aborto vai ser discutido no Congresso, está certo? Na Câmara dos Deputados, você tem lá a maioria que entende, olha, eu fui buscar voto, a população me colocou aqui para defender essa pauta, que é não ao aborto espontâneo. E aí, essa pauta é defendida por uma ampla maioria dentro da Câmara dos Deputados. Já no Senado, talvez, pelo projeto que não era predominante na sociedade, mas que tem o aval de uma suposta digital de mesário que pode fazer uma diferença, você elege uma minoria ou uma maioria, entendeu? Que vai contra os interesses da maioria da sociedade. Então, quando o assunto aborto chega no Congresso, o que acontece? A maioria entende que, olha, o aborto espontâneo não pode ser levado como uma coisa natural. Então, isso não é projeto da maioria da população brasileira. Então, na hora de votar, o que vai acontecer? Vai prevalecer a vontade da maioria. Nesse caso, as lideranças que são cooptadas pelo governo e o Senado em si, sabendo que o projeto não vai ser aprovado no Senado, porque a maioria da população é contra o aborto espontâneo, eles não votam, não põem para votar, porque vai perder. Entendeu? E aí, o que acontece? O Supremo, que é composto por integrantes que foram indicados, na sua maioria, hoje, por essa frente de esquerda que governou ao longo dessas duas décadas e meia, e que desde que entrou a urna eletrônica, a digital do mesário sempre foi relevante dentro do processo, ou seja, vai estar a favor da causa da minoria. Entendeu? Então, o que acontece? No Congresso, a maioria, que são representantes do povo, defende a causa da maioria da população, que é contra o aborto espontâneo. Já no Supremo, você tem lá um grupo de 11 integrantes, que foram colocados, na sua maioria, por membros que se originaram de governos oriundos dessas votações eletrônicas que a gente sabe que é uma ecógnita. E aí o pessoal fala, não, é dogma, você tem que acreditar na urna eletrônica. Enfim, e aí esse plenário do Supremo quer cooptar essa prerrogativa da população, de legislar, entendeu? Sobre a vontade da maioria. Bem, se no Congresso a maioria é contra, então não põe para votar no Congresso. Aí o Supremo fala assim, já que o Congresso não quer legislar sobre o tema, nós vamos legislar. Ou seja, é quase um sequestro da vontade da maioria. Isso do ponto de vista político. Agora do ponto de vista social, do ponto de vista humanitário, vamos abordar essa questão do aborto. Porque o aborto, gente, não é uma decisão de 11 ministros, porque toda a população brasileira está envolvida. E, por exemplo, a decisão do aborto, ela tem que ser, talvez, levada em consideração o aspecto do homem e da mulher. Porque uma gravidez não é apenas de uma mulher, ela tem o papel do homem. Então, a paternidade também está em discussão, a maternidade também está em discussão, a vida do filho também está em discussão. Então, é muito complexo deixar isso na mão de um Supremo, que é indicado pelo presidente e que não tem nenhuma representatividade do ponto de vista, entendeu, populacional. Não representa a vontade da maioria, não representa o povo, representa a vontade de um governo que quer que esses magistrados facilitem a governança desses que foram eleitos. Por isso que eles indicam, vou indicar alguém que é ligado ao meu partido, que já defendeu o meu partido, para defender minha pauta. Então, está ali o Supremo para facilitar o governo daquele que o colocou lá. Então, a discussão do aborto, ela é tão abrangente que é um pecado deixar isso por conta de 11 pessoas que não têm representatividade dentro da população, está certo? Agora, antes de eu entrar na questão do aborto, aí eu tenho que, sabe, porque nós estamos falando de uma coisa muito pessoal. E aí, gente, eu tenho que me abrir com vocês, está certo? Porque eu quero me aproximar de você, você mulher, você homem, sabe, você ser humano. Todo mundo já foi jovem, e vou contar uma passagem minha, uma intimidade minha, até porque é um tema delicado e aí a gente tem que ser humano para falar sobre isso. Eu era jovem, tinha uma linda namorada, a gente namorou muitos anos, e nós nos descobrimos na intimidade. Foi a primeira experiência completa que eu tive como homem, como mulher, e talvez, e provavelmente, também, com certeza, eu fui a primeira experiência completa de homem com ela. Então, aconteceu uma vez que o preservativo não funcionou. Olha só, estou me abrindo com vocês, e aí, eu era jovem, não estava preparado para um momento assim, tão impactante que seria ser pai naquela hora. Acredito, eu fui procurar o meu médico para conversar. jovem, preocupado, cheguei, doutor, paguei uma consulta para isso. Doutor, era um médico de confiança que já fez cirurgia comigo, hoje ele está morto, quer dizer, que Deus o tenha. Eu falei assim, olha, eu estou muito preocupado, por quê? Ele, por quê? Porque eu tive uma relação e o preservativo não funcionou, e eu estou achando que pode correr o risco de uma gravidez. eu fui procurar um médico para falar isso, gente, olha só, um jovem, menino, rapaz, ingênuo, ele falou assim, você gosta dela? Eu falei, gosto, a gente é namorado há muito tempo, então, qual é o problema? Sabe? Aí, eu saí dali, é isso que eu me lembro, eu saí dali, e aí, fiquei com aquela angústia, e agora, ela vai engravidar ou não? Então, nós esperamos o momento crítico e veio a menstruação, ela não engravidou. Então, da angústia, passou por um alívio. Então, aí, me desabafei com vocês. Mas, com a evolução, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, não estou com aquela companheira que eu estava na época, e, já com uma idade madura, nós engravidamos, eu num outro relacionamento, e, a hora que eu peguei o resultado, que ela me apresentou o resultado, nós fizemos o teste juntos, sabe? Mudou a minha vida. eu virei outra pessoa. Então, foi um presente que Deus me deu, ser pai, e um presente dessa pessoa que me deu essa oportunidade de ser pai. E, eu sou eternamente grato a essa pessoa. Se tem um altar de Nossa Senhora, abaixo de Nossa Senhora, eu tenho essa pessoa, porque ela é a mãe dos meus filhos. aí você pergunta, vocês estão juntos? Assim, na intimidade, não. Até tivemos dois filhos, não estamos juntos na intimidade, mas nós estamos eternamente ligados a esse amor filial, a esse amor materno, a esse amor paterno, que mudou nossas vidas. Então, ser pai, ser mãe, é um presente que a humanidade, da natureza, que não tem preço, não tem coisa que pague ser pai, ser mãe. Então, a decisão de um aborto passa muito além, sabe, de uma questão social, de uma questão financeira, sabe. Então, agora vamos ao trecho e aí vocês vão entender um pouco do que eu quero raciocinar. Aí eu trouxe a opinião de um homem e de uma mulher, do deputado, o André Fernandes, que abordou esse tema de forma nervosa, e depois de uma psicóloga, mulher, que abordou esse tema de uma forma, sabe, maternal, porque é a voz da mulher, né. Então, antes de eu tocar nesse assunto do aborto, eu estou sabendo que eu estou citando algo do mais íntimo, do interior mais íntimo da mulher, porque é o útero da mulher que está em questão, é a fonte da vida, é o sopro do universo. do universo. Eu costumo pensar assim, que quando a mulher, ela tem a concepção que o esperma entra em contato com o óvulo e ali fecunda, a fecundação em si, o momento da fecundação, que é um descarga elétrica muito grande, eu associo a isso ao Big Bang, Big Bang, a origem do universo, a explosão que criou o universo. Então, toda vez que há uma concepção no útero que o esperma, isso qualquer, qualquer ser vivo, olha que há fecundação e que há essa explosão de energia que é a fonte da vida se chegando, é o Big Bang, é o universo se manifestando, porque eu tenho uma frase muito peculiar no meu perfil que fala assim, eu, você, nós somos indivíduos, indivíduos significa indivisível, ser humano, indivisível, mas a gente é parte, por quê? Porque você precisa de uma mulher para fazer uma outra vida. Então, a gente é parte desse imenso universo e aí a gente vai mais longe, a gente é o próprio universo se manifestando nas suas várias particularidades. Então, é muito lindo pensar que tudo é uma coisa só, entendeu? Nós somos um, nunca morremos, nunca nascemos, sempre estivemos aqui, nós somos parte do universo, nós somos o próprio universo se manifestando nas suas várias particularidades. Então, vamos ao tema aqui, eu já estou filosofando demais, já estão enchendo, já estão, ah João, você está, que você me dou fumando hoje, mas vamos lá, vamos que o assunto é sério, entendeu? Vamos entender do ponto de vista político, depois do ponto de vista social, humano, e depois do ponto de vista natural, está certo? Vamos lá. Obrigado senhor presidente, já começo falando que é um absurdo dentro dessa comissão a gente ver alguém defendendo o assassinato de crianças na barriga da mãe, é um absurdo, e por isso é revoltante e não tem como a gente ficar aqui calado, está defendendo abertamente o assassinato, a DPF que está tramitando no STF trata sobre aborto voluntário até a 12ª semana de exastrão, é assassinato, é um genocídio silencioso, e eles vêm aqui, lobo, em pele de cordeiro para dizer que está preocupado com a vida da mãe, está nada, eu vou além ser diabólico, e eu sinto vergonha de alguém usar esse codinome para defender aborto. muito bem, vida e saúde já está de volta, tem aqui comigo a psicóloga Rebeca Estina, obrigada por estar aqui com a gente Rebeca, falando de um tema, de um assunto tão importante, tão sério, mas que precisa ser discutido sim, nós estamos falando aqui do impacto do aborto na saúde da mulher, na saúde mental da mulher, isso mesmo. Rebeca, eu tenho um dado aqui bastante interessante, que diz assim, olha, 42% das mulheres que abortaram fizeram entre 12 e 19 anos, e 81% delas já tem filhos, e a maioria delas é de baixa renda, esse dado dá a impressão de que as mulheres abortam, as que praticaram aborto, foi mais por medo de não conseguir criar os filhos, ou não ter condições de criar os filhos, um ato de desespero mesmo. Essa é uma realidade que é bastante alarmante, bastante preocupante. Eu concordo com você, porque às vezes as pessoas que elas optam pelo aborto, o que elas estão optando? Por algo que vai trazer um alívio. Por uma solução imediata. Uma solução prática, rápida, de um desespero. E uma coisa que a gente não fala muito, eu queria abordar hoje, porque eu fiquei grávida e eu fui pesquisar um pouco mais por gravidez, e eu descobri, a gente já sabe muito da depressão pós-parto. A gente não sabe muito da depressão pré-parto. Ela acontece. E eu fico me perguntando... Eu vou ser bem sincera para você, eu nunca ouvi falar desse termo. E é muito interessante porque é uma coisa muito nova. E não existem estudos que correlacionam depressão pré-parto e aborto, mas eu acho que seria muito interessante uma pesquisa sobre isso. Claro, pode ser sociológica, econômica. E aí a pessoa fala, bom, eu não tenho condição de criar essa criança. Qual que é a opção que ela pensa? No aborto. E aí ela pensa, eu vou ter esse alívio. Esse alívio acontece? Acontece a curtíssimo prazo. Porque logo depois você começa a sentir coisas muito negativas. É sobre isso que a gente vai falar. A pessoa que aborta, ela tem altas tendências de ter sentimentos depressivos, culpa. Ela tem altos indícios de começar a usar drogas ou aumentar o uso de drogas como drogas ilícitas, álcool, cigarro, coisas que vão aliviar. Por quê? Porque ela está numa angústia. angústia. E aí, quando entra a questão do debate do aborto espontâneo, está certo? Dentro de uma questão sociológica, eu digo para vocês o seguinte, quem defende o aborto espontâneo não está pensando no filho que está sendo privado de nascer, e também não está pensando de uma certa forma na mãe. Porque não vai resolver o problema da mãe. Certo? Porque isso que essa mulher, essa psicóloga falou é um fato, é uma estatística real. As mulheres que abortam espontaneamente ficam com sequelas gravíssimas. Ou seja, você sai de um problema e entra no outro. Então, é enganoso, sabe? Pensar que nós estamos pensando na mulher quando a gente quer favorecer o aborto natural. Porque não resolve o aborto natural, resolve espontaneamente naquele momento. Entendeu? Então, eu como homem, eu sou suspeito para tecer um comentário desse tipo. Mas, olha, se eu tivesse uma decisão conjunta com uma companheira de decidir pelo aborto, certo? eu ia ficar com sequelas para o resto da vida. Eu ia ficar com muita depressão, sabe? Porque o sentimento de pai que eu ganhei não tem coisa no mundo que pague. Não tem. Mas isso custa para você, João. Pô, pai, filho, gasta, você fica com os cabelos brancos, é problema para caramba. É. É. é problema. E você encara isso com a maior vontade do mundo, porque isso é que te preenche. E é isso que faz nascer a questão do amor filial. E aí, agora vamos para esse lado sensível, humanitário. eu esqueci o nome desse rapaz, é até um pecado, porque ele falou de forma tão brilhante e agora eu quero trazer isso, a questão do sentimento. Por que que é importante entender essa questão de forma humanitária? Vamos lá? Aí eu vou ter que aumentar o áudio aqui um pouquinho, porque ele falou muito, o áudio dele está muito baixo. Amar é dar ou receber. Perguntaram a um jovem, por que você está comendo peixe? E ele respondeu, porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe? Então foi por isso que você tirou ele da água, matou e o cozinhou? Bom, então não me diga que você ama o peixe. você ama você mesmo. E o peixe você ama porque você gosta de saboreá-lo, então você tira ele da água, mata e cozinha. Muito do que é chamado de amor, na verdade, é o mesmo que o amor ao peixe. Um casal de jovens se apaixona, um homem e uma mulher se apaixonam. O que isso significa? Significa que esse homem viu nessa mulher alguém que ele sentiu que poderia satisfazer todas as suas necessidades físicas e emocionais. E ela, a mulher, viu nesse homem alguém em quem se apoiar. E a isso foi dado o nome de amor. Mas, na verdade, cada um buscava suas próprias necessidades. E isso não é o amor de um pelo outro. O que acontece aí é que o outro se torna um instrumento para sua própria satisfação. Muito do que se chama amor é exatamente igual ao amor ao peixe. É um amor externo, não é um amor que vem de dentro. Porque o amor não está no que eu vou receber. O amor está no que eu vou doar. As pessoas cometem um grave erro pensando que se doa para aqueles a quem ama. Mas não é bem assim. O correto é você ama aqueles a quem você se doa. Ou seja, se eu doei algo a você, isso significa que eu investi eu mesmo em você. E uma vez que o amor próprio é uma verdade, todo mundo ama a si mesmo, isso quer dizer que eu transferi parte de mim para você. Ou seja, agora há uma parte de mim em você e eu amo. Conclusão, o amor verdadeiro é o amor de se doar e não o amor de receber. Então, dito isso aqui, desculpa, mas vocês devem saber, esse senhor é muito famoso. É pequena correria aqui, gente, você não sabe como é que é minha vida hoje. É uma doação. O que eu estou fazendo aqui, essa comissão cidadã de inquérito, é uma doação minha. Tem um ano que eu estou aqui sentado nesse quarto com essa porta fechada, você fala, João, você não sai desse quarto, você está aí há um ano, o que você está fazendo aí, vai cuidar da sua vida, o mundo está andando. Eu estou me doando. Para quem que eu estou me doando? Eu estou me doando para a liberdade. Quando eu falo assim, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. E aqui é o estado de Minas Gerais. Minas é um estado de espírito. Então, esse amor à liberdade que vem daqui, dessa região, onde nasceu Tancredo, onde nasceu Tiradentes, esse amor de sentimento de pertencer a um lugar, pertencer a alguém, se doar para esse chão, se doar para essa pátria, é um ato de amor. Então, se eu quero ser livre, se eu quero ser feliz, e a felicidade está relacionada à liberdade, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que assumir responsabilidades. Então, se você quer ou não quer ser pai, saiba que o aborto natural, o aborto espontâneo, quer dizer, o aborto opcional, não vai te trazer liberdade, porque a liberdade é assumir responsabilidades. e amar é o ato de se doar. Você só doa aquilo que você ama. Então, se você está se privando de se doar, você está se privando do amor. E aí, quando você faz um aborto, e aí você vai sofrer esse trauma lá na frente, porque você se privou de amar. Entendeu? E aí vem essa depressão que essa menina falou, essa psicóloga falou. Então, eu estou me doando para essa causa que é a sociedade brasileira, a democracia, a liberdade que nós queremos ter. E eu me dou para vocês. E quando vocês compartilham, curtem, comentam, se inscrevem nesse canal, por quê? Porque vocês estão se doando também a esse projeto embrionário, que é a cidadania, a participação da sociedade civil, na construção dessa democracia, dessa liberdade, dessa responsabilidade. Então, ao você se doar para CCI, ou comentando, ou às vezes até com o Pix, aí no jpnotices arroba de e-mail ponto com, eu tenho como me doar, eu vou doar parte de mim para você, porque eu quero fazer parte disso, eu quero construir essa liberdade que o João sonha, eu quero sonhar com ele, eu quero viver esse espírito que ele diz que Minas tem, esse espírito de liberdade, porque aqui sim, Minas, é um estado de espírito, você recebe isso nas energias que a montanha traz aqui, então vem viver isso comigo, esse sonho, se doe, se doa, doe o que você puder, o que você puder fazer para a gente garantir essa liberdade nossa, e liberdade é responsabilidade, é agir, assumir responsabilidade, então, seja responsável, e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, todas as famílias desse Brasil, todos os casais que passam por esse drama, você que já passou, você que acha que está passando, mas saibam que liberdade é assumir responsabilidade, então, seja responsável, fiquem com Deus.